Temos uma mensagem aqui do arroba Sinta o Céu. Sinta o Céu? É, mandou oi Zeca, Iaz e Cris, adorando o Vênus hoje. Tenho um canal de astrologia e fiquei curiosa pra fazer a astrocartografia do Zeca. Ela botou entre parênteses, que mostra os melhores lugares no mundo pra energia dele. Sei que ele nasceu dia 8 do 4 de 73, a pessoa já fez aqui atuar. Ele falaria a hora? Como ele viajou muito, dá pra ver se dá certo. A rigor, você tem que perguntar pra dona Marinês. Eu acho que é tipo uma da tarde, uma e quinze, mas acho que é onze, quinze. Mãe! Manda uma DM lá pro Zeca que ele vai... Eu adoraria, mas eu sou muito cético, entende? Eu tenho uma amiga, a Jaqueline, ela faz sempre o meu mapa astral pra me dar de aniversário e eu falo obrigado. Não é que eu não acredite, enfim, eu tenho respeito, qualquer coisa que você se interessar e se dedicar, da astrologia à microfísica, à microbiologia, qualquer coisa é incrível. Mas eu não tenho tempo e, sobretudo, eu não gosto de... Se é que as coisas acontecem, e não é só uma previsão, eu sei que a astrologia é muito mais do que isso, mas você fala, eu não tenho tempo de pensar sobre isso. Eu não vou, eu não vou me orientar, eu não vou... em função disso. Eu sou um caso que... o cara que acredita muito no acaso. Muito, muito. Na minha carreira, como eu falei aqui, eu fiz uma coisa aqui, se você falar, minha biografia aí de novo, você vai falar, poxa, muita coisa aconteceu por acaso. Ainda bem esse convite pra estar aqui hoje. O flow que eu participo da outra vez. Sabe o dia do flow, eu preciso contar uma coisa pros meninos, inclusive, pra vocês, que muita gente do Vênus assiste o flow também, né? Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Caraca. A minha agenda não é fácil. E aí, eu tô lá, e aí... Que nem é dos meninos aí. O Pedro, da Deezer, ele fala assim, meu, ele me liga, fala, os caras estão esperando. Que caras? Aí eu falei, você lembra que você ia no flow hoje? Eu falei, lembro, eu tô em casa, é pertinho, eu tô chegando. Eu cheguei quase duas horas. Hoje não é nada comparado com aquele dia ali. E aí, o flow mudou minha vida esse ano num grau. Num grau, espero que o Vênus mude também, entende? Pra outro lado, melhor ainda. E foi por acaso. Ah, vim, não sei o quê. Então, eu não vim. E eu conto que eu vim. Eu não tinha preparado nada. Como talvez não tenha preparado aqui hoje. Até vindo aqui, talvez eu já sabia mais ou menos. Eu já tinha ouvido vocês, é claro. Você já sabia o que era conversa. Os meninos também já tinham ouvido. Mas você não vem, eu não vim com roteiro. Sim, e você veio no susto, entre aspas. Vim que tá vindo no susto. E aí, aquilo, cara, foi incrível. Foi incrível. A repercussão do flow é incrível. Esse aqui já está sendo. Sim. Eu tô bem olhando aqui, entende? Tô ligado. Então, essas coisas... Mas muita gente conheceu outro Zeca aqui no flow, né? Exato. E que é... Aliás, foi uma super lição, e que seja o Vênus também. A nossa guerra contra o estereótipo, né? Eu sei, é difícil. Quem tá longe da mídia, tem o estereótipo. Quem trabalha em televisão é assim, né? E quando, na verdade, é incrível. Porque muitas vezes, as críticas que eu recebo, são coisas que as pessoas ouviram em outros programas de TV. Exato. Então, ah, você disse que você não é influenciado. Mas você tava criticando alguma coisa que você ouviu naquele programa? Hum, interessante. Você tem um pensamento bem livre, né? E aí, quem é o verdadeiro Zeca Mago? Eu vou vir aqui um dia, vocês me chamaram de novo, a gente vai falar de outras coisas. É uma pessoa que... Com a sua família, você ativa outra faceta sua. Totalmente, né? A gente... Aliás, será que a minha mãe tá ouvindo? Tem uma surpresa no almoço de domingo pra minha mãe, assim, domingo. Ela vai amar. É isso. Nosso presente de Natal que a gente vai dar pra ela. Mãe, spoiler! Ah, a chance da minha mãe estar ouvindo isso é muito pouca. No almoço de domingo? No almoço de domingo. É quase zero. Eu nem avisei ela. Imagina, ela tá? Um beijo, dona Maria Inês. É Maria Inês? Deixa eu ver. Se piscar a mensagem da Maria Inês, tô lascado. Não vai ter surpresa no almoço de domingo.